Gente, tive um pequeno acidente, fui colocar esse postiço em casa, passei a cola e coloquei em cima da mesa. A hora que eu fui tirar, saiu metade na minha mão e metade do cílio ficou na mesa. Corri pra onde? Pra Lu. Acabou que ela vai fazer a maquiagem inteira agora, porque, sabe, ela que entende, né? Eu fico forçando nesse momento. Só que, olha aqui, eu tô vermelha, eu acabei de sair do banho e meu cabelo, eu vim com a toalha na cabeça, gente, correndo pro meio da rua. Precisa ver eu subir no módulo, correndo aqui com a toalha na cabeça. Mas é a nossa correria, né? Normal, se não for gente, não é assim. Quero ver só a hora que essa franja secar aí. Oi, Lu. Oi, gente, eu também sei maquiagem, tava fazendo. Mas olha o cabelo que lindo, ela clareou a ponta do cabelo, ficou lindo. Clarei as pontinhas. Nossa, meu olho tá vermelho, já saiu um pouco, né? A pele já tá pronta. Olha, gente, como eu tô ficando lenta, tô meio amarela ali, porque agora derrubou. Derrubou? Tava com o foco lá na cadeira, daí tava dando um negócio da luz, sabe? Não é que sou amarela? Meu Deus. Agora tá verbal. Tá bom. Eu tô atrasada, Lu? Não, não é um pouquinho, né? Um pouco atrasada. E eu ainda tenho que pegar a amiga, namorada, sabe? Eles que esperem, né? Não, eu tô atrasada não, você tá super no horário, tá? O máximo. Ai, gente. O YouTube só pode estar de sacanagem comigo. Hoje é segunda-feira, eu acabei de liberar um vídeo e eu libero o vídeo e o vídeo faz o quê? Fica no privado? Eu libero o vídeo e ele fica privado pra todo mundo. Ninguém consegue assistir, chega a notificação pra Deus e o mundo. Mas ninguém assiste. Por quê? Porque o vídeo tá no privado. Mas o vídeo? O vídeo não está no privado. Eu coloquei no público. Então, assim, quase me ferrei. Porque eu tinha apagado o vídeo do celular, mas eu consegui fazer o download do YouTube e mandar pro YouTube de novo. Entendeu? Então, YouTube, vamos arrumar essa coisa. Por favor. Gente, eu tive uma semana de saco cheio, por isso que eu sumi daqui. Passei uma semana sem aula. E aí não teve vídeo mesmo, porque eu fiz nada. Eu só dormi. Cadê o Tobias? Não, o Tobias? Gostou, Ju. E agora eu vou escovar dente, passar uma base na cara. Arrumar o meu material, ir pra faculdade. Ah, outra novidade. Tirei carteira. Mas ela ainda não chegou. Então, eu continuo indo com a minha mãe e com o meu padrasto. Por pouco tempo. Porque ela tá chegando. Entrei lá no site do Detran pra ver. Ela já foi emitida. Então, eles já vão começar a fazer. O que eu vou fazer agora? Passar uma base na cara. Na real, eu nem passo a base. Eu vou explicar o que eu faço. Eu passo a base. Mas eu vou explicar. Passo a base só aqui em volta do olho. Depois eu passo o pó. Tipo corretivo, sabe? Só que... Às vezes eu pego base. Às vezes eu pego corretivo. Ah, se tiver mais perto de mim, eu pego. Quando eu tô nele, não. Queria tanto que minha carteira chegasse semana. Mas acho que só vai chegar semana que vem. Eu já vou gravar vários vídeos pra vocês. De carro. Não, tô zoando. Eu só vou gravar o vídeo mostrando como que eu vou arrumar meu carro. Tipo, tour pelo meu carro. Porque eu não mostrei pra vocês. Porque eu só queria mostrar depois que eu tirasse carteira. Não aceito ter um carro que eu comprei com meu dinheiro, tá bom? Antes que venha alguma baga aqui embaixo. Ai, riquinha, mimada. Comprei com meu trabalho aqui no YouTube. Que você tá assistindo e me ajudando. Então já deixo lá aqui embaixo. Pra eu poder comprar uma Ferrari em breve. Ai, como eu queria. Se eu tivesse dinheiro pra comprar uma Ferrari, eu não ia comprar uma Ferrari. Eu ia comprar... Caneta? Não, tô brincando. Eu ia viajar. Aí agora eu passo um pozinho. Esse pó que eu vou passar, que é um pó da Marquette. É barato. É tipo, 25, 30 reais esse pó. E a minha cor é a... 1... 10... 10... 10... E o canal, gente. Esqueci de falar. O canal chegou em 150 mil inscritos. Eu tô mega, mega feliz. Sério, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. Porque, cara, é muita gente, sabe? Eu fico tipo... Opa. Hoje é terça-feira, dia 16 de outubro. E eu tô aqui organizando na meu horário. Nesse horáriozinho aqui, ó. Essa pranchetinha com esses planos semanais. São lá da hora gravitando. E eu gosto bastante. Porque tem espaço pra tarefas, ideias, coisas boas. E tem os dias aqui, tá vendo? Só que eu coloco só a coisa do canal e da faculdade. Então, tipo, ah, eu quero gravar esse vídeo aqui na segunda. Que é organizando o cantinho. Grava não, né? Postar. Então, eu teria que ter gravado antes. Porque não dá pra gravar. É editar um vídeo organizando o cantinho num dia. E postar no mesmo dia. Porque é muita coisa pra fazer. Então, ele já tá no canal. Já postei ontem. Hoje eu vou estudar constitucional. Agora são meio-dia e trinta e dois. Isso aqui é um sorteio do meu Instagram. Que eu tô esperando carregar os comentários pra sortear. Então, aqui, constitucional. Que a gente vai estudar hoje. Quarto, eu quero postar esse vídeo que eu tô gravando agora. Que é a rotina de uma estudante de direito. E estudar civil. E depois, na sexta, postar estudar de vlog. E no sábado, resenha do Marca Texto 3. Mas, não quer dizer que eu vou postar só esses vídeos. Se eu conseguir encaixar vídeo novo, eu posso. Entendeu? Porque, normalmente, eu consigo encaixar alguns vídeos entre esses. Hoje, por exemplo, terça. Provavelmente, não vai dar. Talvez, eu edite o vídeo de rotina de uma estudante hoje. E poste hoje mesmo. Mas, eu acho que não vai dar tempo. Então, ele vai ficar pra amanhã mesmo. Daí, quinta, pode ser que eu poste algo, sabe? Então, é assim que eu vou fazendo. Daí, aqui, eu vou marcando desse jeito. O tarefas é, por exemplo, sei lá. Às vezes, eu coloco, quero chegar em 150 mil inscritos no canal. Esse tipo de coisa, sabe? Mas, esse calendáriozinho, como eu disse, eu uso mais pro canal e pro que eu vou estudar em casa. Só pra eu me organizar mesmo. Então, fica bem básico. E dá pra usar dois dias. Porque dá pra usar aqui e depois aqui, sabe? E ele é frente e verso. E a folha é bem grossa. Então, não passa. Cadê? Não passa pro outro lado, tá vendo? E eu usei as canetas da zebra. As canetas da zebra são bem pigmentadas. Essas daqui são da Lazuli Store. Todos os links de loja eu vou deixando na descrição aí, pra quem quiser, tá? E eu dei uma mudada no cantinho, né? Eu acho que vocês viram no vídeo de organização. Se não viram, vai lá ver, que foi o vídeo que saiu antes desse. Ficou bem show. Enfim, então agora a gente vai estudar constitucional. Ontem eu tive aula de constitucional. Na real, o segundo é o dia mais cansativo. Por quê? Porque são quatro aulas seguidas de constitucional. Então, cansa bastante. Mas no final deu tudo certo. E tá aqui, ó. Então, eu tenho que estudar constitucional. Ah, e a Saraiva me mandou um livro de constitucional. Que vai me ajudar muito. Eu vou pegar ele. Aqui, ó. Eles mandaram o Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza. Que é esse cara aqui. E esse livro, gente, ele é muito grosso. Olha aqui. Olha o meu dedo do lado dele. Tá vendo? E é muito completo. Então, eu acho que vai me ajudar bastante. Vou usar ele pra estudar, né? Vou pesquisar as matérias. E eu tô estudando a parte de processo legislativo. Então, é meio... Beio. Olha eu. Então, é meio complicadinho. Não é que é complicado. É confuso. É muita informação, sabe? Aqui ficou muito feio. Eu deixei uma folha em branco pra eu passar a linha. Porque ficou muito feio. E isso foi ontem. O que eu vi ontem. Controle preventivo de constitucionalidade. E controle repressivo de constitucionalidade. Foi o que eu vi ontem. E acabou. E eu sempre coloco uma folha aqui, ó. Na folha de trás que eu tô escrevendo. Pra caso a caneta passar pro outro lado. Não vir pra folha de baixo, sabe? Então, é isso que eu faço. Eu vou agora estudar, né? Vou ver aqui se eu acho nesse livro o conteúdo. Com certeza deve ter. Porque olha o tamanho desse livro. E essa aqui é a versão 2018. Então, bem boa. Bem atualizadinha. E eu vou começar. Essa parte aqui eu nem vou olhar muito. Eu vou direto pra cá. Então é isso, né, galera? Tô com sono. Tô com preguiça hoje. Também eu passei uma semana sem aula. Por causa da semana do saco cheio. Então, agora eu tenho que acostumar de novo. E enquanto eu vou estudando... Ah, carregou. Carregou. Eu vou lá no Instagram sortear, então. E depois eu começo a estudar bonitinho. Porque eu já fico livre de qualquer compromisso. E depois eu começo a estudar bonitinho. Eu tô muito feia. Eu vou aparecer no YouTube assim, tipo, desse jeito. Tava comendo salgadinha. Mas eu não aguentei tudo. E o meu tripé quebrou. Por isso que eu não gravei eu estudando. Eu tenho que comprar outro. Não foi o tripé. Foi o suporte do celular que vai no tripé. E eu tô muito alto. Deixa eu abaixar a cadeira. Daí... Não deu pra gravar. Eu só gravei esse pedacinho que vocês viram agora. Porque o tripé quebrou. E eu tô estudando aqui, ó. Tô fazendo meu resumo. Preguiça. E eu tô vindo aqui só pra finalizar o vídeo. Eu queria saber se vocês gostaram desse tipo de rotina. Que não mostra tanto estudo. Não mostra tanto na faculdade. Eu queria intercalar. Mostrando mais na faculdade os vídeos. Mas fazer alguns assim, sabe? Mostrando o meu dia a dia fora desse mundo. Porque assim, a gente tem uma vida, né? Fora. Então eu queria saber se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o like. Grande beijo, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E quem assistiu até aqui, coloca aí... Festa. Comenta aí embaixo. Festa. Beijão, até a próxima e tchauzinho.